Fala aí galera, tudo bem com vocês? É o Anari, dessa vez pessoal, estamos aqui começando mais um vídeo no canal, vou ficar até sério aqui, porque a gente tem que ser profissional nesse vídeo, a gente vai jogar um skill test hard de BMX, tô aqui com o Enzo e o Augusto jogando comigo, a Gimosa também tá, só que ela não tá jogando. Isso aqui é tão hard, que tem acho que 5 likes e uns 200 likes, bora Augusto e Enzo, só bora. Mano, eu já vi ter uma pessoa lá com bike errada, coitado, vai ficar até sério também. A gente vai ter que fazer aquele pulinho que a gente chamava de Azean, de BMX, cês viram? Eu vi, mas... Eu não tô nem conseguindo sentar o pulo ainda, segura R1 e ele solta. Papo reto, pode ser só de empinar aqui. Beleza? Não deu pra empinar, o Alex foi ligeiro demais também pra querer mandar subir em vídeo. Tamo junto Alex! Calma, talvez você tenha que empinar antes. Não, acho que não é empinar não. Quer dizer, meu personagem não empina, né? Eu tenho que frear e puxar. Calma, empinar ele foi pra cima, mas eu acho que tem que ser o... Acho que tem que bater. Só pegar o nitro e já segurar pra pular. Uh, tá. É esse mesmo, aqui, tô quase conseguindo. Pega o nitro, segura pra pular. E puxa pra frente. Caraca, velho. Nossa, teve um cara que ele voou altão ali. Ai, droga. Deixa eu acertar esse treco aqui, acertando esse treco aqui vai dar bom. Bati a cabeça ali na outra plataforma. Beleza, tem que inclinar mais. Ué, eu nunca tinha feito isso aqui de BMX. Também não. O voo, né? Quase nunca fiz isso aqui, vai muito rápido. Uh, quase. É igual o carro, Enzo. Pegou o slowdown, só coloca pra trás. Ah, tá. Foi. Isso aqui é o manjo. Ah, pegou o slowdown, puxa pra trás. Eu tava deixando tudo por frente. Nossa, que saudade. Lembra, Gusto? Mandava empinadinha, rampava, grudava no warride. Deixa eu observar o desafio. Já teve uma pessoa que passou. Na minha época, a gente mandava isso aqui na balsa. Mandava na balsa. O que tem que fazer aí? Você pula. Você pula. Você pula pra baixo e coloca pro lado. Não, você pula não. Você empina. E você vai deixar a bike no ângulo do negócio. O personagem é pouco pra empinar, mano. Ele não empina sem eu frear. Aê. Não, pra empinar é você colocar pra cima e pra baixo. Pra ele empinar. Beleza. Ah, eu tava indo pulando. Ah, não sabia, cara. Uhul. Cacete, é isso? Lindo de se ver, rapaziada. Você não sabia empinar, não? Não, eu empinava freando pra frente e puxando pra trás. Nossa, eu vou ter que pular isso aqui. Caraca, que massa esse skill. Mano, isso aqui sim que é skill de BMX. Isso aqui é brabo, hein? Isso aqui separa... Nossa, tem que ir muito alto. Isso aqui separa os players normais dos pro players, moleque. Ah, bati no trem, mano. O que achar? Caraca, tio. Nossa, o cara me derrubou. Ai, caramba. O nome do cara é passivo e ele derrubou. O que? O nome do cara é passivo e ele veio e me ferrou, mano. Me derrubou. É mesmo? É hipócrita. Droga, tem que virar mais. Hipócrita. Caraca, eu gosto. O que? Eu nunca ia saber isso. Sério? Aí, ó, foi. Lindo. Beleza. Agora nessa parte aqui, galera. Eita. Será que aqui a gente vai ter que fazer o mesmo esquema do começo da corrida? Aí, na verdade, vai ter que ir de ré. Cipar mesmo, hein? Mas como que vai? Vai ter que fazer aquele... De ladinho, de ladinho, eu acho. Calma. Dá pra roubar, hein? Dá pra roubar. Buando de bike. Já. Tá muito aí, cara. Tá muito roubando aí, cara. Tá muito roubando isso aí, cara. Tá muito roubando aí, mano. Tá errado isso aí, cara. Não, pulando não vai. Essa mesa não gruda. Eu acho que eu tenho que mandar um empinadão. Eu faço as duas rodas retinhas, assim, ele não gruda, tipo... Não tá traçando ali. Eu não tô fazendo errado, não, mano. Aí, grudou. Pegou! Meiozinho, né? Pegou por baixo, véi! Caraca! Bati no túnel! Que merda! Pegou por baixo! No túnel, acho que tem que descer, né? Eu caí duas vezes batendo em cima. No túnel, tem que descer, não? Quando passa, tem o ride? No túnel? Eu fiz o ride no túnel também. Meu Deus! Não é difícil, não. Como você tá na parede... Não, você pode descer. É só descer que não tem erro. A não ser que você caia de boca. Maduro. Você cair de boca, aí vai dar ruim. Não, eu não tô conseguindo. Opa! Mais uma pessoa, Stonks. Madruguinha é do! Olha, esse aí é o Stonks que tem no meio do vídeo. É o segundo, Stonks. Papo. Ai! Branca, 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 branca! Cara, não é passivo, não, Augusto. Valeu, Madruguinha. Um abraço! É papo. Madruguinha, Alex. Madruguinha, Alex. Aí fica aparecendo um nomezinho embaixo aqui, ó. Tô fazendo alguma cagada. Calma. Eu acho... Não, Augusto. Eu ia se passear. O chave dele, ele caiu voando. Uh, deu bom. É, o Vash saiu. Só tem que grudar. Se eu ia ser do dia passado, Alex. Gruda! Não grudou, não grudou. Não grudou. Vamos lá. Vai pro lado, mas... Agora vai. Eita, grudou e desgrudou. Isso aqui é cola de... Cola de péssima qualidade no pneu. Calma aí. Sim, esse pneu aqui não é slick não, mano. Pneu de terra. Pneu de chuva do cacete. Isso. Beleza. Pedala, pedala, moleque. Pedala, Robinho. Mano, cinco likes e duzentos deslikes, se eu não me engano. É pra poucos. Parece que a coisa é bem grande. Haha, moleque! Caraca, de primeira. É que é BMX, né? BMX, tipo... Ai, quase saí do serviço sem querer, mano. Eu fui gravar a thumb. Calma. Agora eu gravo mais tranquilo. Isso, moleque! Aê, moleque. Grudei de novo. Ah, grudou e desgrudou. Calma, eu acho que eu vou mandar o... O rampadão aqui. Pô, passei. Passei e cheguei no passivo. Não era fazer isso, mas deu, né? Gastão. Caraca. Mano, o bom que tem nitro, a gente tem milhares de opções aqui na corrida. Ai, tá. Fala que tem que voar muito alto no Vzinho. Empino ali e faço o bugzinho pra frente. Cheguei no V agora. Cheguei no V agora? É, mas quando ele te coisa, você vai muito alto. O bagulho é velocidade nele? Não, não. É, sim e não, né? Sim e não. É que se não tiver velocidade, ele só te joga pra cima. Ele não te joga. O que que você fez aqui de diferente? Nada. É que não tá atrás dele. Pô, eu vou direto pro checkpoint. Deixa eu tentar ir direto pro checkpoint, porque... Pra baixo, eu vou direto. 31? Eu achando que eu tô indo bem. Caraca. Uh, quase. Caraca, teve 3, cara. Pegou. Pegou por baixo. Vai. Opa, carro. Fazia que a gente ia ser só... Só bikezinha. Ah, que cara, vai. Que cara, bike. Beleza. Eu vou fazer o seguinte. Vamos voltar tudo. E a gente pega essa rampa. Daqui, ó. Beleza. Isso aqui é carro elétrico. Então ele tem uma arrancada rápida. É. Carro? Aham, carro. Por essa eu não esperava. Não, eu tava, pô, BMX aí. Tô passando o All Ride, né, Augusto? Eu fui tudo... É, eu tenho que ir a milhão. A milhão de uma vez só. Encaixar uma coisa na outra. Opa, cê. Nossa, eu tinha esquecido que tinha esse... Esse aqui, ó. Mano, o que que tem que fazer aqui? Deixa eu ver. Tem o mínimo de erro. Eu vou tentar ir direto, velho. Cai no B e coloca pro lado. Vai, Augusto. Deixa eu ver. Tá, eu acho que eu tô mais rápido que da outra vez. Cai aqui. Aí você coloca... Segura... Ai, buguei. Mesma coisa. Mesma fita. Coloca pra um dos dois lados que ele vai subir. Ó, Tifão, mano. Tifão lá que eu acho que é... Velocidade, sim. Se pá. Quanto mais velou? Não, quanto mais, não sei. Mas eu sei que eu fui meio rápido, sabe? Aí o negócio foi muito alto. Quanto o cara caindo. Agora vai. Agora vai, agora vai, agora vai. Foi. Verdade, muita gente caindo. Galera, vocês perguntando do Zell Garage quando vai ter vídeo. Hoje tem vídeo, beleza, no canal. Seis horas da tarde. O vídeo já tá editado. E... É o vídeo do... Painel digital. Teve muita gente... Nossa. É pra ir de ré. Teve muita gente perguntando se eu vou colocar o painel digital. Sim, eu coloquei. E vai sair o vídeo. Nossa, eu não vou alcançar. Eu vou ter que virar o carro ali. Deixa eu ver o Yamilão. Calma, o que que eu faço aqui? É isso mesmo, Augusto. Caraca, passei. É, velocidade. Você não passou na mão. Nossa, eu acertei. É isso mesmo. É isso mesmo. Famoso cabecinha de guidão. Ó. Jogou. Poxa. Ó, ó, ó. Cê tá doido, moleque. Só na habilidade. Ai, quase. Opa. Gruda nesse wallride. Depois de eu ver... Sabão do caramba esse carro. Então, mas... Tu não deu o maior voltão pra voar? Não. Eu empinei a bike. Ah, passei. Mesma forma? Sim, passando. É, roubando aqui. Tô voando ainda. Não parei. Tô voando alto. Ah. Calma. Volta. Tô na metade da corrida. Coisa boa assim. É, eu não gostei. Ué. Não fez nada comigo, Zoldau ali. Eu pensei que ele ia me prejudicar. Então tá bom, né? Vamos agradecer. Vamos simbora. Próximo desafio aqui. Beleza. Gruda. Vamos te perder aí, cara. Pior que não. Eu tô indo com velocidade que não tô conseguindo. Pra onde era pra eu? Ih. Ah, o tubinho preto. Virou. Aê. Vai escapota, mas não breca. Show. Sem parar. Agora acelera tudo. Era por aqui mesmo. Ai. Nossa, cacetei o carro. Pô, essa blusa minha tá muito bonita essa cor. E eu tenho uma nessa cor na vida real também. Show. Mandando uma manobrinha clássica já. Mais uma. Quebrou meu ritmo. Ah. Tinha que subir mais. Subi. Não sobe. Pô, minha bike não tá tunada, velho. Tá por isso. Mandei um cleanadão porque eu quero mais velocidade. Vai que tu nada é isso? Agora vai. Acertei tudo. Porque... Só tô errando porque eu sou ruim mesmo. Ah, eu acertei por cagada. Beleza. Acertou por cagada, você fala? Sim. O que é isso? Pra que tem... Ah. Eu acho que o slowdown de baixo é de outra parte da corrida. Qual que a gente vai ter que fazer agora, galera? Bundinha. Nossa. Quem tá totalmente reto aqui. Tá pegado por tudo. Treco. E minha bike não entra. Calma aí. Vou poder bugar ele pra cima. Eu quero bastante pra... Tá. Eu errei. Eu tenho que... Mais ou menos. Eu errei mais ou menos. Eu tenho que acertar o ângulo pra ter velocidade e altura agora. Opa. Opa. Ai. Sobe. Que nem tanto. Eu pensei que ia ter que repetir a parte do... Do container. Mano, podia ser um pouquinho mais baixo isso aqui. O criador exagerou. O que? Só um golinho só. Olha a parede. Só um golinho. Um golinho ainda dá pra passar fácil. Quando você acerta o ângulo, ele vai com velocidade e com altura suficiente pra alcançar o checkpoint. Nossa, fácil é se fosse reto. Eita, pega. Virei errado. Nossa, olha isso. Eu chego, tipo, no último degrauzinho, mas não alcanço. Caraca. Foi lindo. Pô, galera. Mandei ali o freio de mão. Beleza. Agora sim, mano. Queria passar sem querer assim também. Foi sem querer querendo, sabe? Eu não tô conseguindo voar agora, mas... Esse carro elétrico, a velocidade final dele é muito bosta, velho. O passivo tá olhando ali, eu sofrendo. Peguei uma velocidade, mas não sei se vai dar diferença. Acho que vai ser assim. Deu. Isso. Nossa, chegamos no final. Já? Aham. Onde tá o final? Que impossível é esse de 20 minutos? Tá aqui. É verdade. Achei fácil. Difícil pra quem não sabe jogar, eu acho. Tá no meio de um prédio ali, ó. Que cê descrever. Olha. Será que eu pego pela rua? Difícil pro cara que não sabe jogar? Pois é. Tipo eu. Tipo eu. Caraca, os dois falaram ao mesmo tempo. Augusto, tinha que estar passando aí, Augusto. Nossa, eu vou ter que mandar um tirar o alvo aqui, ó. O bagulho tá no meio do prédio. Ixi. Bota que passa. Filhão. Bota que passa. Ih, então fechou. Calma aí, deixa eu ver se eu capotei. Tá, eu não vou mexer no ângulo do carro. Vou deixar ele cair assim. Vai, me ensina aí como você passou, amigo. Vamos. Me ensina como você passou aí, amigo. Ó. Ah, eu não entendi. Se cair em cima do prédio. Que isso? Cruza os braços e vai. Mas será que eu consigo passar daqui? Eu acho que não, hein. Eu vi que a traseira dele tava rampando. Vou tentar subir com a traseira. Com a traseira vai. Qualquer carro, praticamente. Vamos lá. Isso. Manda traseirinha que é sucesso, galera. Ah, aprendi. Pessoal, espero que vocês tenham curtido o videozão. Abraçazão aqui a todo mundo que participou. Deixa eu abrir aqui. O Thug Killers, Damasco, Gabriel Silva, o Enzo, o Augusto, o Pai Silva, o Killer Bills, o Fure, o Pedro, o Chavão, o Marcos e o Gamer Léo. Tamo junto. Um abraço. A gente se vê no próximo vídeo. E valeu aí, pessoal. Que deu sujeira no meio do vídeo. O pessoal tá entrosando no meio do vídeo e mandando sujeira. Vocês são ligeiros. É nóis, galera. Valeu, gente. Fui. E...